O Estado aderiu ao programa Mulher Viver Sem Violência do Governo Federal. O ato de adesão foi assinado durante esta cerimônia pela ministra da Secretaria de Políticas para Mulheres da Presidência da República, Eleonora Menicucci, e o governador Tarso Genro. A ministra anunciou que a Casa da Mulher Brasileira vai ser construída no Centro Vida, na Zona Norte de Porto Alegre. Uma integração entre os sistemas, executivo, judiciário, segurança pública, defensoria, dentro do mesmo espaço físico para que as mulheres não mais se percam do serviço, ou seja, que os serviços não mais percam as mulheres. Três unidades móveis foram doadas ao Estado, uma para atuar no programa Mulheres em Situação de Violência no Campo e duas para a Patrulha Maria da Penha. A questão do movimento de mulheres em relação a essa conquista é fundamental. As unidades existem hoje em virtude da mobilização que o movimento de mulheres camponesas fez, cobrou do governo e a presidenta Dilma, então, entrega estas duas unidades nesse sentido, para enfrentar a violência contra as mulheres do campo, adaptando ao Estado do Rio Grande do Sul, a nossa realidade aqui, as mulheres quilombolas e também pescadoras. No encerramento, Tarso Genro destacou que o enfrentamento da violência contra a mulher é um princípio e uma obrigação pública. É um elemento vital da questão democrática. A sociedade não será democrática se esta violência ser disseminada e não for reduzida radicalmente. Também é um elemento de construção da dignidade do homem como gênero, não só pelo agressivo exemplo de violência que se dissemina na sociedade, mas também no interior da família e, portanto, na educação dos filhos, na estabilização democrática também e humanista da prole dentro da relação familiar. Então, vamos lá.